Bem amigos do canal GB, mais um Fla-Flu decisivo. Dessa vez, valendo vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, a da grana, aquela que é da grana. Se alguém me perguntar o que eu acho, eu respondo tranquilamente. Não tem a menor ideia. Ô jogo esquisito! O Flamengo era praticamente decidido no primeiro, ficou no 0x0. O Fluminense não é o melhor time do Brasil, não vinha sendo o melhor time do Brasil, parou de ganhar, não sei o que está acontecendo. E o Flamengo? O Flamengo do Sampaoli corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Parece um time desarrumado e ainda tem confusão. Pelo menos falam que tem confusão, Davi Luiz, com o Gabigol. Então se tem encrenca de um lado, tem encrenca do outro. Eu pergunto é para você. Quem classifica? Eu, nessa, estou fora.